O Rodrigo Garro ainda não bidou, hein rapaziada, mas tem chance de jogar o Majestoso hoje. Eu vou te explicar essa história. Aliás, por falar em Majestoso, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e o tabu corintiano. Félix Torres e Paulinho mudaram o número de suas camisas. Será que o Paulinho então vai jogar no Corinthians? De novo? Não sei, hein? Vamos falar sobre isso. E Igor Coronado, um nome que já foi falado no Corinthians e agora voltou à tona, porque ele está conseguindo a rescisão lá no clube dele. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas só entre nós. Ó, hoje tem jogo, hein? Jogo não, hoje tem Majestoso, não é só um jogo, é clássico. Corinthians e São Paulo na Neuquímica Arena e você pode fazer sua aposta na Esportiva Bet. A casa de apostas que joga junto com o torcedor, porque jogar junto é mais emoção. Então pegue o seu celular, escaneie esse QR Code aqui e faça a sua aposta. Se eu puder dar uma dica, 1x0 o gol do Iroberto, hein? Pra calar minha boca e a boca de todo torcedor corintiano. Oi, Yuri. Vamos, Yuri. Faça lá seu cadastro e sua aposta na Esportiva Bet. Rapaziada, sobre Rodrigo Garro, o meia corintiano que foi contratado do Tadieres lá da Argentina, já teve a documentação liberada pelo clube argentino. Porém, agora está com a AFA, que é como se fosse a CBF aqui do Brasil. Já expliquei no vídeo anterior pra vocês. E eles têm até 7 dias pra regularizar essa documentação e o Garro ser inscrito no Campeonato Paulista. Aparecer lá no BID. E como o Garro não apareceu no BID ontem, ele pode aparecer no BID hoje até as 18h30. Que é o horário que a arbitragem tem que fazer a súmula, com os escalados. E se o Garro estiver no BID até as 18h30 de hoje, ele estará à disposição de Mano Menezes pro Clássico. Que, aliás, na minha opinião, tem que ser titular, hein? E pra você, Rojas e deixa ele no banco? Ou ele e o Rojas juntos? Deixa aí nos comentários. Corinthians e São Paulo, rapaziada. Quase 10 anos de tabu. O time da Vila Sônia nunca ganhou na Neuquimica Arena. E eu vou ser muito sincero. Eu nunca estive tão receoso como hoje. Mas um jogador pode decidir. E ele se chama a fiel torcida. A fiel torcida pode ganhar jogo, sim. E estaremos lá presente na bancada pra empurrar o Corinthians e não deixar esse tabu. Escapar pelas mãos. Porque o São Paulo vem embalado com duas vitórias e um empate. E o Corinthians pressionado. Com duas derrotas e uma vitória apenas. E ó, o Corinthians não divulgou relacionados pra hoje, tá? Mas ele divulgou o seguinte. Que Vitor Mir, lateral esquerdo, campeão da Copinha. E Rian, o volante também da Copinha. Treinaram com os profissionais. Será que teremos ambos no banco contra o São Paulo? E outra coisa também que o clube informou foi a mudança de numeração nas camisas de Félix Torres e Paulinho. O Félix Torres era o camisa 25. Agora ele será o camisa 3. Que era do rapaz lá que tem o sonho de jogar no Catar. Lucas Verice. E o Paulinho, que era o camisa 15. Agora é a camisa 18. E na moral, mano. Tenta pensar junto comigo por quê. Será que ele pediu? Ou será que é uma enumeração de tipo, ó, Paulinho, pega qualquer uma aí que você não joga mais. Sei não, hein? É muita coisa de se pensar. Mas enfim. Félix Torres, o novo camisa 3. E Paulinho, o novo camisa 18. E ó, Igor Coronado. Acho que vocês lembram desse nome porque foi ventilado aí nos bastidores do Corinthians. O jogador, que é meia. Joga no Altirad, lá da Arábia. Time do Benzema, inclusive. E do Romarinho. Não sei nem por que eu lembrei do Benzema primeiro. Era o Romarinho. Olha o Romarinho, lembra? Clássico, clássico Romarinho. Ele está próximo da rescisão. Igor Coronado está próximo de rescindir, amigavelmente, a sua rescisão contratual com Atihad, lá da Arábia. E aí, isso daqui é informação, tá? Sabe o Fabinho Soldado, que agora é o novo diretor executivo do Corinthians? Ele está analisando alguns nomes que foram reprovados pelo Cifute do Corinthians. E pode, quem sabe, dar uma nova oportunidade de análise. E o Igor Coronado estaria nesse bolo. Uma informação importantíssima, inclusive. O Igor Coronado quer jogar no Brasil. Ele está rescindindo lá o seu contrato com o Altirad e ele quer vir para o Brasil. Fato. E uma das possibilidades pode ser o Corinthians, porque Fabinho Soldado quer reavaliar nomes que foram negados pelo Cifute. Então, já deixa aí nos comentários. Igor Coronado é um nome que te agrada para a meiuca do Corinthians? E se você não deixou sua identidade corintiana aí no like, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. E, Corinthians, vamos ganhar hoje, Corinthians. Faz a fiel torcida feliz, Corinthians. Por favor, estaremos lá na bancada, apoiando os 90 minutos e mais os acréscimos. Vai, Corinthians. Se não for, nós tudo empurra. Valeu.